Música Ó, estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Tem gente entrando em contato, pedindo orações. Dalsides, rezo junto com você todos os dias. É, minha, meu irmão caçula de 29 anos, está muito doente. Meu paizinho de 75 anos, também está ficando doente. Reza por mim. Suzana de Erechim, acabou de me escrever. Suzana, com muito carinho eu vou colocar você nas minhas orações. O seu irmão caçula, seu paizinho, todos vocês nas minhas orações. Daqui a pouco tem Maria Passa na Frente e eu tenho certeza que... Maria Passa na Frente é a nossa novena perpétua. E eu tenho certeza que essa novena vai tocar alma e corações. Hoje é dia, ó, ter certeza. Dalsides me disse a Maria Isabel, Os seus programas estão cada dia melhores. Eu não perco nenhum deles, porque cada vez que assisto, sinto que cresço e fico mais forte. Ô, Maria, eu fico muito feliz. Ai, que beleza, meu Deus. Ó, cada dia ela está mais forte. Maria está mais forte. Está mais forte. Está mais feliz. Mais bem com a vida. Ô, Maria, obrigado, viu, bem? Um beijo mesmo no coração. Eu aporto a certeza. Estou aqui, ó, rezando. Rezando por você. Pedindo pelas suas necessidades. Tem caso, caso, na tela? Tem? Coloca então, vai lá. Meu nome é Maria e eu sou de Montes Claros, Minas Gerais. Eu não sei mais o que fazer. Meu filho foi diagnosticado com depressão. Ele não come direito, não tem mais os cuidados básicos de higiene pessoal. Não toma os remédios e não está fazendo mais o acompanhamento com o psicólogo. Ele fica muito agressivo quando tentamos falar com ele. Nalcides, reze pelo meu filho, para que ele melhore e para que Deus dê sabedoria para mim e para minha família, para podermos lidar melhor com essa situação. Eu gostaria muito de um conselho seu. Eu quero dizer para essa mãezinha que me escreveu, que se até hoje você sentia no coração a apreensão, a ansiedade, estava sozinha. Hoje eu quero te dizer, você não está mais sozinha, não. Eu vou rezar por você, colocar você em oração e daqui a pouquinho, no Maria, passa na frente, nossa novena, de forma especial o seu filho. Agora eu quero te dizer uma coisa. Esse filho, daquilo que eu estou entendendo, ele já está mais crescido na vida. Porque se é filho que ainda a gente consegue dominar, a gente pega e vai com ele, leva lá no psiquiatra, no psicólogo, faz ele tomar medicamento. Agora, conforme os filhos vão crescendo, essa decisão fica sendo uma decisão dele. E aí a mamãe sofre, porque a mamãe não consegue fazer aquilo que precisa ser feito. E ela sabe o que precisa ser feito, você sabe o que precisa ser feito. Então eu queria só te dizer uma coisa, aproveite desse momento para se reencontrar, para se reestruturar interiormente, para você encontrar o jeito certo de dizer para ele, filho, o que você tem é uma doença. Depressão, gente, é doença, precisa ser tratada. É a mesma coisa que a gente falar assim, ah, eu estou, bati, sei lá, os ombros, está um inchaço. Vai ter que aplicar um remédio, sabe? Ah, tem o problema nos rins, vai ter que se cuidar. Tem o problema de tireoide, dalsídez, vai ter que se cuidar, é doença. Tem o depressão, é doença. Infelizmente, na nossa cultura, a gente tem receio de tomar remédio. Ah não, mas, ó, remédio foi inspiração divina para fazer com que a gente tenha mais qualidade de vida. Então, você que anda deprimido e toda a sua casa está sofrendo por causa dessa sua depressão, um pouquinho de humildade, um pouquinho de humildade sempre ajuda. Porque todo mundo sofre na casa de quem não aceita tratamento, de quem acha que é bobagem, eu me cuido, não é assim. Vamos falar com alguém agora ao telefone? Maria Célia ao telefone. Maria, tudo bem com você, meu anjo? Tudo bem, Dalsídez. Você esperava essa ligação ou não? Não, juro que não esperava. Eu sou assídua do programa, mas não esperava. Foi surpresa para você, então? Foi. E eu quero ver, agora eu vou mostrar, novamente a imagem vai aparecer, e eu quero saber, ó, ai, 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 ai. Essa foi a primeira fase. Segunda fase. Ai, 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 ai. Ah, estão falando aqui Santo Antônio. Não é Santo Antônio, Vivi. Não. Vivi está aqui, ó, ao meu lado, toda animada. Santo Antônio, Santo Antônio, não é. Fala para nós, então, meu anjo. De quem é essa imagem? Frei Galvão. Frei Galvão. Que maravilha. Ó, ó, a imagem de Frei Galvão. Inclusive, se você que agora está me acompanhando, conhece um mosteiro, onde se faz as cápsulas de Frei Galvão, aquelas pastilinhas de Frei Galvão, eu convido você a ir até lá, não vai pagar nada por isso, vai tocar a campainha, dizer para as nossas irmãs, dizendo assim, irmã, eu preciso, eu preciso daquelas cápsulas de Frei Galvão. Essa é uma devoção muito linda. Ô, Maria, você hoje pode fazer o seu pedido, porque daqui a pouco nós vamos começar a nossa novena, Maria Passa na Frente. E você quer que eu coloque algum pedido que está no seu coração? Tá, eu quero pedir pela minha mãe, Maria das Dores, pela saúde dela. Certo. E ela teve trombose, ainda não se recuperou. Tá. Quero pedir por toda a minha família, pela conversão da minha família. Ok. Pedir pelo meu grupo do terço, também da minha comunidade, Nossa Senhora Aparecida, aqui em Resente, a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Com muito carinho, todas essas intenções no coração de Nossa Senhora, eu vou pedir pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, e vamos rezar a novena, Maria Passa na Frente. Um beijo no seu coração, tem um presente para você, e esse presente vai chegar nos próximos dias na sua casa, tá bom, Maria? Obrigada. Um beijo. Obrigada, Delfite. Deus abençoe. Outro. Um abraço. Um beijo, meu anjo. Tchau. Eu já falei, agora nós vamos fazer aquele momento, o Geísa, de Cidade Tiradentes, entrou em contato pedindo orações pela família que está brigando por dinheiro. Tá precisando saudar as dívidas, e eu quero te dizer o seguinte, essa oração, Maria Passa na Frente, eu vou pedir de forma especial para a senhora que entrou em contato, e que tá pedindo assim, minha família tá precisando da auxílio, vamos rezar por essa família, vai, novena. Se você tem o seu texto em mãos, pegue o seu texto nesse momento, e diga comigo assim, Maria, passa na frente, vai abrindo estradas, portas, portões, abrindo casas e corações, a mãe indo à frente, os filhos estão protegidos, seguem os seus passos, ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria, passa na frente, e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance, tu tens poder para isso. Vai acalmando, serenando, amansando os corações, vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas, maldições. Termina com as dificuldades, mãe, tristezas, tentações, vai tirando os seus filhos das perseguições. Maria, passa na frente, cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda, protege todos os seus filhos. Tu és mãe e também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas, as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando, curando, todos os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter chamado, invocado o teu nome. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis, as coisas impossíveis. Nossa Senhora, eu faço esta oração pedindo a tua proteção. E agora você que está em casa, com o teu sem mãos, reza comigo assim. Maria, passa a frente da minha vida e da minha saúde. Maria, passa a frente da minha vida e da minha saúde. Maria, passa a frente da minha vida e da minha saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Foram me escrevendo, pedindo, muita gente pedindo. E eu quero dizer o seguinte. Daucides, peço oração. Eu ando muito angustiada, não tenho emprego, não tenho trabalho, Daucides. Sou a Cícera. Cícera, você escreveu pra gente agora. Eu quero dizer que você já está aqui, ó, bem pertinho do coração de Nossa Senhora. Quem mais me escreveu? Daucides, eu tive um acidente de moto faz dois anos. Era pedreiro de obra. Perdi todas as medulas. Não era para nem conseguir me mexer. Tenho 26 parafusos. Mas estou aqui para provar que Deus existe. Não perco o programa. Daucides, eu sou a Ana Caroline. Moro em Santo Amaro, da Imperatriz Santa Catarina. Queria pedir pelo meu casamento. Sou Alessandra. Sou Alessandra. Daucides. Sou católica, vou às missas, rezo o terço. Participo da renovação carismática. Sinto minha fé morna. Às vezes fria. Estou passando por tribulações. Todas essas intenções que estão chegando pelo nosso WhatsApp, aqui, ó, bem pertinho da imagem de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha quem apareceu aqui de surpresa. Todo mundo, todo meninão. Amigo amado. Tudo bem, meu irmão? Eu tô. É padre Alessandro, gente. Pra quem não tá reconhecendo. Olha só. De barba com cabelo cortado. Qual câmera que eu olho que eu olho? Não sei o que. A 1, a 2, essa aqui. Essa daqui. Pois é, tava vindo agora do salão, cortei o cabelo. E aí era pra ter vindo pra poder gravar uma chamadinha aqui pro nosso novo programa desse ano. E a Ana diz, venha sem barba. Aí de raiva eu vim de barba. Ah, meu padre amado. Que delícia. O Dauces tá no ar, vou lá dar um beijo, um abraço. O Dauces tá no ar aqui, às 4 e 15 da tarde, às 11 e 15 da manhã, à meia-noite. Tô esperando o senhor no meu programa, não é isso? Não, vou vir, vou marcar hoje. Apareça, apareça assim do nada. Deixa eu vir? Quando quiser. Você vai sempre receber, igual me recebeu aquele dia de braços abertos. Sempre de braços abertos, meu padre. Venha pra cá, venha pra cá. Porque nós vamos terminar esse programa aqui. E o padre Alessandro vai nos dar a benção. Que privilégio. Eu não sabia, eu não sabia. Por isso que eu não falei nada. Eu não sabia que você viria. Ah, ó. Faltam 30 segundos pra terminar o programa. 30 segundos já. Mas eu quero a sua benção. Que o senhor... Pode ser? Pode. Não, você não precisa de benção. Você é mais abençoado que todo mundo. Não. Mas eu quero abençoar você que está em casa. Receba então a benção de Deus Todo-Poderoso, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ei, ô meu Deus. Ó, um beijo no coração. Que nota que é aquela nossa música? Fá. Fá? Qual que é que eu sou sem Jesus? É. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Um beijo, tchau. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Um abraço. Deus abençoe. Meu padre amado. Viva a vida.